Música Caxias das Belas Praças Na matriz, o Cristo que recebe visitantes de braços abertos Na Gonçalves Dias, as palmeiras e a imagem do poeta maior Tantas outras belezas e encantos tem por aqui Em 1º de agosto, serão 190 anos de adesão à independência Mas o aniversário mesmo é 5 de julho deste mês Data de emancipação política 5 de julho, trata-se da elevação de Caxias A categoria de cidade Uma lei provincial de número 24 Na província do Maranhão, assinada pelo presidente Antônio Pedro Costa Ferreira Em 1836 Em homenagem à data, a exposição Retratos da Nossa História no Centro de Cultura No Salão Nobre aqui do Centro de Cultura Nós temos diversas fotografias Inaugurações de monumentos importantes da nossa cidade Festividades Monumentos históricos Como o Centro de Cultura A Prefeitura A Estação Ferroviária E temos também exposições de algumas escolas No memorial, as ruínas que lembram batalhas As xilogravuras com os aspectos da história E a maquete, que apresenta Caxias no período da Guerra da Balaiada Além de livros que contam um pouco da história da cidade No adversário de 177 anos da cidade de Caxias O que não faltam são motivos para se orgulhar dessa cidade Pela sua história, cultura e belezas naturais Além de tudo isso, temos uma Caxias moderna Com belas e longas avenidas Como a da Coeb, Alexandre Costa, Volta Redonda Santos Dumont e tantas outras Parabéns Caxias pelos seus 177 anos Música 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 Música